Olá, senhoras e senhores. Portanto, perspetivei o ensino da Psiciativa. E, então, quando fiz o exame, fizemos o ensino, então, e depois nós fazemos 8 mil caras de exames, e assim, depois nós fazemos um exame para... pronto, para ter uma nota, então, é uma especialidade hospitalar, então... E nesse ano tive uma nota muito simpática, de maneira que... de maneira e não só, uma pessoa em casa. Mas para ser viva escolar, estamos aqui e disse, ser viva escolar. Ser viva escolar? Ser um tipo de enorme. Os tipos não estão em casa. A cabeça não é igual a respeito. Eu acho que há de uma cirurgia. Portanto, acho que isso é um espaço. Bom, mas a verdade é que... Como as pessoas falam muito da personalidade forte, eu, sinceramente, acho que a personalidade forte é para fazer-se muito, 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 claro. Eu disse personalidade forte, mas é personalidade burra. Outras vezes é uma personalidade... Sim, senhor, eu quero que mostre-me uma hora e não sei o quê. Mas eu não, de facto, nessa altura, não tive nada disso. Então, acabei de burra. Acabar não sei uma ideia. Às tantas, até posso ter algum jeito. Posso dar aqui algum jeito, algum outro sentido artístico. E totalmente desconhecido. Mas não, mas não estava. Ou seja, o que é que é que era a questão? Eu fico aqui, eu conheci... Eu fui aqui para a cirurgia, eu fui para os filhos de escola, e senti um cavalo, que é um cavalo celulário, que era domesticado, e ele me fez num corral. E ele me fez, não me fez, não me fez, não me fez, não me fez. Eu me fez, não me fez, não me fez, não me fez. Mas eu até que tinha tido o olho. Eu, 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 eu ouvi o senhor um gigante, há muitos paulhos do Porto, que me convidou para trabalhar com ele, não posso voltar. Eu comecei para a privada, não sei o quê, tendo as coisas para chegar. E não tinha, propriamente, assim, uma oportunidade, porque ele, se estraia para o meu lado, fosse apenhar, e isto que eu vi, este programa não existe, então. Porque isto é, a vida está acontecendo assim, e, ah, está cuidada muito bem, a gente, se o pessoal, os colegas gostavam, e começavam a criar, e estavam, enfim, não sei o quê. Eu quis fazer um favor, de me aceitar como é que é, e tal. E, aliás, eu fui quase arrebanhado, de uma forma muito simpática, por dois, depois, alguns casos não é muito grande, porque é o pessoal, tanto que é, para as pessoas conhecerão. E eu falei, é que, eu... Ah, mas eu, de facto, é que eu... Não, eu não tinha nada a ver com isso. Porque eu, uma menina, duas abotações de pé, não é? Uma coxa... E, então, eu não tinha nada a ver com isso. E, então, eu não tinha nada a ver com isso. E, então, eu não tinha nada a ver com isso. E, então, eu não tinha nada a ver com isso. Não. Até que, a verdade, isto te diria, depois, de... Enfim, deixaste o álbum de controle interno que deveria ter esse acesso. E, bem, quem mandaste tu? Vai ser o teu álbum de controle interno? Então, dá-lá que interno é, não vais pela Psiquiatria, para sempre que tu quiseres fazer, isso não vais pela Psiquiatria. Bom. Primeiro, isto foi o Gastão da Passar. Agora, vamos à segunda. Não sei se é a segunda, se não é. Depois, eu volto a volta. Agora, aqui, vamos ao contrário da sua plenância. Bom. Quando eu deixei as dicas, claro, como vocês iam assim, não tinha feito amigos na faculdade, enfim, no serviço e não sei o quê, no hospital. E, portanto, eu venho a conhecer as pessoas que queriam as minhas amigas e eu mandá-las disse isto. Oh, oh, oh. O que é que tu vais para uma galheira no hospital? Não vais para uma galheira no hospital. Não vais para uma galheira no hospital. Vais aqui no hospital. Vais para o serviço. Eventualmente, se quiseres, mas também vais para o teu lado. E, claro, vais jantar lá de casa, à casa do professor. Vais jantar lá com ele. Põe-lhe, então expulsa o meu serviço. O que é que estás por cima, então? Porta-lhe, então. É a mesma parceira vermelha à tua espera. E eu disse, não, não, pá. Eu, desculpa lá, mas eu não gosto disso. E eu, eu não quero coelhos, não quero nada disso. E se eu serei que tiver que ser, estou destinado a ir para o banheiro mesmo, se está querendo trabalhar para o Eri Figueiredo ou tratar para o Eri Figueiredo. E assim vem. A arquitetura é trabalhar com a vossa vice-porque. Eu não fiz o Eri Figueiredo. 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 Mas fui trabalhar com ele. Bom, fui trabalhar com ele. E passávamos. Há para as mostérias ou quase menos. Ou eu digo que, disse, olha, não tira uma tromboante. Enfim, eu estou para o hospital. Fazemos-se bem. Eu trouxemos lá no hospital. E disse, olha, não, diga-me uma coisa. Não, é que você esteve no curso. E ele disse, Não, porém, eu acho que agora não sei. Minimeira do curso para mim ir de se culturar. Há alguém que eu achou, eu acho que também. E eu disse, olha, então, você não quer doutorado? Eu disse, não. E eu, também, pode ser. Portanto, eu disse que não vou doutorado. Pronto, eu já gostava doutorado, entretanto. Eu tinha tido. Estava a trabalhar também. Deixei-se a admissão não cumprida. Parece uma coisa muito curiosa. Porque eu fui para a Psica de Influência. Sem saber também, sem saber como. Isto é tudo. Eu fui para a Psica de Influência. Porquê? Porque um líder, ou era em que ele, tinha feito uma formação no hospital. Mas, digamos, sensacional. Eu acho que nunca houve turma-se tão boa em dar-me especialidade de Psiquiatria como aquilo que ele fez. Nós, que trabalhamos, mas foi uma coisa notável. Depois, aquilo de baixo, não morro mais. Não houve nada parecido àquilo que ele fez. Porque eu convidou, tudo como entretanto, em nível nacional, para nos vir à informação. Porque a informação com uma formação sobre as plantas, de barba. E, depois, eu fiz uma informação com o meu, na área da PIN, do Psicologianismo, do Psicologianismo, da PIN, da posição direta de dois anos, de cada um de ricos, do outro. E, então, como é que eu fui parar na Psicologia de Referência? Havia um professor, que era o professor Gustavo de Dricos, do Montenegro de Dricos, que eu tinha convidado comigo a dar uma formação durante três meses de Psicologia de Referência. Não tem mais anos, os 20 e tal internos e tal, mas, geralmente, especialistas, que fomos fazer o curso de Psicologia de Referência. E, no final do curso, o Gustavo de Dricos, foi até para mim, e disse, não é? Você não quer, não queres ir para a Psicologia de Referência comigo, para dar uma estrutura de medicina legal? Eu não acho que há pouco tempo. E, porque eu ia fazer aqui, é compreendido que era e não ia estar associado no ano, sim, é compreendido, mas eu posso ir lá, para fazer as coisas e ficará. Fica lá, assim. Eu disse, está bem, aliás me disse, ganha-se sem contos. Daqui a pouco, eu disse, eu estava a fazer isso. Aí, eu tenho que estar assim, para você ficar lá. Então, e assim, eu fiquei lá, 11 anos, e deixei o... e deixei o... e deixei o... para me doutorar, porque, agora que sou doutorado, se está bem, faz sentido ser professor, e já não vamos lá, não vamos lá e não vamos aqui. E então, disse-me, o porquê da voz? Ah, e entretanto, estava lá o doutor, José Matins, no hospital, quando eles estávamos a falar, ele estava lá aos meus maios. Era sempre rápido, porque eu posso estar na hora, posso ir, posso ir, posso ir. E então, e assim foi. Eu vim falar com a pessoa de mim, também pelo portavão na altura, que foi nascido desse infantil. Fiquei cá. Fiquei cá. Foram 25 anos para mim, com 25 anos para isso. Evidentemente, bem tudo. Acho que as coisas são mesmo assim, nem tudo, mas não é essencial. Acho que as coisas ocorrem também. Acho que, naquilo que fiz enquanto procedente, enfim, nas diferentes responsabilidades que tive, há uma coisa que é certa, que fiz sempre o melhor. O melhor que sabia nunca. Pensei muito mais no... Pensei muito mais na instituição do que qualquer intervenção, tentei vencer sempre as melhores soluções. E uma delas foi a própria escolha do João Salgado. Na altura, quando conheci o governador, ele foi a primeira pessoa que me falou aos chaquinhos, acho que foi melhor. E outras pessoas, e outras pessoas que conheceram. Acontecendo, para mim foi muito interessante ter sido o departamento, estas responsabilidades que tive no Conselho Científico. E agora, também, nesta atividade de Enquanto Presidente do Conselho de Dântico e Antologia, que sucedeu à presidência da Comissão de Dântico. Foi algo que me deu particularmente do ouço, quer dizer, porque é também algo... Pensei, estou a dizer isto, mas é também algo mesmo. E há algo mesmo porquê. Por causa das Enquanto Presidente do Conselho de Dântico já existia, eu perdi nas Enquanto Presidente do Conselho de Dântico. E se não fosse eu, é um outro qualquer, e bem, pela Comissão Dântica também. Não digo assim, a Comissão Dântica seria seguramente sucedido, bem sucedido, porque a Comissão Dântica está a repartir até ainda mais pessoas, talvez as pessoas são todas com muita qualidade, e nós temos que trabalhar com elas. Mas é verdade, aqueles primeiros anos, um ano e meio, foi um ano muito difícil, e esta contiguidade nestes anos, eu acho que serve muito pela minha presidência, que é a minha, também é um desejo, de não desistir, não bater com a falta, e não me faltar com a falta disto. E, portanto, aquele ano, acho que foi um ano, de fato, existia. Existe uma atitude séria, muito empilhada, e muito indecidível, a levar o barco a mão do Porto, e o barco agora já claramente a procura. E, portanto, não, não se cita, nem o que não era para nada. E, para mim, enquanto, não quero ser isso, fica-lhe muito bem, e a palavra do programa era mais sensacional. Mas, naquela altura, eu acho que sim, acho que foi. E, na hora da pessoa que o tinha percebido, que ainda ficou a falta. E, portanto, o que é, de facto, é muito fácil. E, portanto, isto é, quero-lhes dizer, que eu muito gostei em estar aqui 25 anos. Também é verdade, só estive 25 anos, graças, muito graças, à direcção e às pessoas que têm meia, porque o Luís Maia agora, agora, não meia, e a própria meia ética têm. Porquê? Eu, para mim, não vou perder mais tempos, porque ainda são pessoas que têm. Eu estou a dizer isto, tipo. Não sei se é a primeira vez, pode ser a segunda vez que eu digo isto, estou desenvolvendo, sabe? Mas, não, por não, por não, por não, por não, por não. Mas, é claro. Eu posso dividir isto em termos privados, mas, de facto, para mim, era só muito inatural. Então, estar em um ambiente em que dá uma necessidade de andar, e não sei se é completo. Claro, provavelmente, eu falo que, ao fim, não é, não é, não sabe. E sempre senti, se não consegue. Sempre senti que as pessoas, claro que ninguém é perfeito, nenhum de nós, e eu também não sou, mas, sim, todos temos as nossas coisas, mas, sim, é verdade, é que as pessoas são sérias, e sempre senti muito isso. Depois, houve-me sempre, sempre há mim sempre um espírito que lembra-me de ensino, e de funcionarmos, enfim, com responsabilidade, certo? Mas, sim, e isso, porque, sempre por mim, foi sempre a vida muito agradável, não é um partido, andam por eles, não, mas sempre agradável. Pelo outro lado, a mesma questão, sempre gostei dos alunos, para mim, foi os alunos aprendemos também, se são exercitores, não é, dos doentes, são muito exercitores. Nós aprendemos imenso com os alunos, aprendemos com os nossos amigos, etc., mas aprendemos imenso. E eu sou um, e parece-se, eu sou um sujeito, gostava de aprender até ao final dos meus dias, se fosse um dos daqueles que costumam dizer, é verdade, eu comentava já uma morte súbita, porque era, não quer dizer que eram, porque eram, já estavam acertados, umas décadas, mas uma morte súbita era para mim, a gente tinha sido, já tinha sido e ainda não, não tem diferença. E portanto, é evidente, tem que fazer o grau, o que chegaram no mundo, muitos, não buscadavam da viagem, atitude, a gente tem que ir, e a palestria que existiam, a casar. Mas também, eu estou lá, que já se prendam um gol, iam, se encolava o ônos, e nós buscadávamos, e não buscadávamos, e eles não se arraem, e eles não se arraem diante, e eles não se arraem, e eu não buscadávamos, a gente quer saber sobre isso. É uma coisa que eu já não sei. A gente não está novas, não sei lá. Mas o pessoal, o pessoal, o pessoal, o pessoal, eu acho que tem aí, o pessoal, 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 que ele tem muito gostoso. É um, até, mas, A gente já tem que mudar, tem que estudar, tem que estudar, e tem que estudar. E se você estiver eventualmente a um minuto ou uma hora, eu tenho que estudar em um momento. Outras vezes não há ver que há como há animosidades, nem nem austeridades, nem em relação a ninguém. Portanto, eu sou muito... Eu sou muito... Eu sou muito desempleirada, estou vivendo essa coisa a fazer. Portanto, funcionam muito esse risco. Os meus colegas, os meus equipos também, porque eu posso ter que dizer tudo, uma coisa a votar com os meus colegas, mas também estou completamente bem com todos. E, portanto, estou tão bem comigo. E, portanto, gostei muito de dar a aula aqui. Espero que o seu amigo. E, portanto, eu acho que é tudo isso também a dizer. E os parabéns de mais. Obrigado.